Estamos aqui comendo a carreira de Tala Vega com o rider do armazém da moto Parece que é o... parece o protagonista de Rider, não? Sim, com essa moto preta Italiano com espanhol, virou um... No número 505 Vamos para a relargada Estou indo, estou indo, estou indo Vamos relargar La Vuelta 28 de 29 Júlio, eu estou cá amassado, pode passar eu Estou cá amassado Vou passar e vou ficar embaixo, por dentro, cara Se eu quero lá vão eles Como é verde em espanhol Arriba muchachos Vamos Se queda a Lerizy Rider na ponta Clayton Felix em segunda Estão voando, eles amassaram mas está subindo Lopinazzi terceiro Opa, espera aí E temos um Tua Wide por a quarta posição Cadê o Teca Sábio? O Maurão mesmo carro todo arrebentado mas estão correndo bem Eles disparam na ponta com Felix seguindo sua rabeta Cada maroto é um foguete Cada maroto é um foguete Eles vão para a ultima volta Doisbuero viva merda Doisbuero viva merda Bandeirita branca Está para acontecer uma catástrofe Ó Você pode sentir a tensão crescendo Criocita para cá Igualzinho todos sobre rodas Olha a mira aqui para todos dados 4 wide 4 wide Que que men Deus mio Eeeeeee Agora Não sabia Não sabia Não sabia Não sabia Em inglês foi ó Foi foda É num caos e Godoy é um Easy Rider Easy Rider Pavelias Pavelias Para a vitória Sim O trem não foi uma porcaria Mas deu para Se divertir PUNTA Corrida Caro Rodei sozinha CAAARRO TIP CAPABILI Na comemoração da equipe Mas tu é uma comemoração da equipe Fazendo donuts 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 no class Donuts no class Eu quero tomar uma vez Donuts no 8 Até PC Car foi para a pista que morar Aí, Pereira! Vamos contratar esse cara, Pereira! Contratar para ele na corrida da LBN Também senta por aqui mais uma transmissão de Speed O Canal Campeão Até logo, até a vista, baby! Tchau, tchau, tchau!